Fala rapaziada! Começando mais um vídeo no nosso canal, o vídeo de hoje rapaziada! Essa semana muita gente viu o vídeo da pipa de marmita, se você não viu vou deixar o vídeo aqui. Esse vídeo foi o Que Pipas, vou deixar o insta dele aqui, ele foi o autor desse vídeo, tá? O vídeo tá rolando aqui pra vocês e o Biscoitão decidiu tentar fazer uma pipa de... Essa daqui foi um almoço que eu comprei agora, domingo, tá até com a sujeira aqui ainda. E o Que Pipas postou lá no Instagram dele como é que se faz, como é que você consegue fazer. E eu vou tá reaplicando aqui agora pra vocês tentar fazer. Hoje tá um vento muito forte, ideal pra gente poder tentar soltar pipa de marmita, certo rapaziada? Então, Que Pipas, obrigado por compartilhar essa ideia aí. Creio que muita gente vai querer fazer, né? Pra poder brincar com seus filhos. E o Biscoitão vai tentar fazer, vai tentar colocar no alto, certo? Pra fazer essa pipa você vai ter que utilizar uma marmita de lanche ou de almoço. Eu espero que essa daqui dê. Vão saber agora. E uma fibra, certo rapaziada? Uma fibra, eu peguei uma fibra lá no carro lá. Essa fibra aqui é 2.0 e você vai atravessar no meio dela. Pra poder conseguir fazer o cabreço e amarrar a rabiola, tá? Vou tentar medir aqui. Você vai ter que deixar passando aproximadamente aí, dois dedinhos pra cima e dois pra baixo. Tá? Essa fibra aqui, ela tem 2.0. Não sei se vai dar certo, mas... Eu nem lavei. Nem lavei. A mito tá suja aqui ainda. Vou tentar cortá-la aqui. Tá? Já aconselho a garotada, quem for fazer e mexer com fibra, corte com alicate, tá? Porque a fibra, ela solta esses espetinhos aqui, ó. E aí pode vir a furar o dedo, tá? Tem que tomar cuidado com a fibra aí. Pra quem não tem prática de mexer. O que a gente já vai ter que fazer aqui? Vai ter que furar aqui, né? Tentar medir o centro dela aqui, ó. Por ele fez o furo, eu acho, mais ou menos aqui, assim. Aqui, ó. Primeiro furo. Aí você vai passando aqui por dentro, ó. E aí? Pra quê? Pra ela não dobrar, ó. Tá vendo? Já ficou na... Já ficou na doideira aqui, ó. Já ficou aí, ó. Já tá querendo subir já. Agora a gente vai fazer o cabresco. Certo? Fazer o cabreço. Tem uma rabelinha de carbono ali que a gente vai botar. Exato. Tô com a linha pura aqui. Pode deixar sobrar. Não vai escorregar, não? A fibra? Eu vou amarrar bem embaixo aqui. Eu vou mostrar como é que eu tô fazendo. Pra poder... Porque senão escorrega. É um espaço aqui pra fazer cabresto. Vou dar duas voltas. E um nó. Pra amarrar em cima e embaixo, tá, galera? Essa parte aqui eu vou deixar como a parte de baixo. Pra gente poder fazer a amarração da rabiola aí, ó. Vem, tu tá bem esticado hoje. Vou colocar aí, ó. Um metro e meio de rabiola. Mais ou menos dois metros. Eu vou amarrar na linha, na própria linha que eu... Que sobrou do cabreço, ó. Será que vai dar certo? Essa engenhoca aí. O cabreço eu vou deixar aqui mesmo. Aqui, ó. Cabreço. Não tem posição também, não. Tô deixando aqui... Aí, ó. Vou deixar dessa posição aqui. Rapaziada, você que tá chegando agora no nosso canal, deixa aquele like. Se inscreva se você está nos vendo pela primeira vez. E deixa aqui o seu estado, de onde que você está nos acompanhando. Se é de São Paulo, se é do Rio, se é de Minas Gerais, se é de Salvador, se é do Rio Grande do Sul, se é de Manaus. Deixa aqui o seu estado, pra gente saber de onde que você está nos vendo. E a galera do exterior também, né? Não podemos esquecer dos amigos que estão nos vendo do exterior. Chile de Chile. Saludos para todos de Chile. Semana que vem estamos aí pra poder brincar com todos os chilenos. Valeu? Vamos que vamos. Vamos tentar levantar aqui agora. E é isso. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu não vou apontar, você não me paga. Ah, voltou. Acho que está rodando um pouquinho só. Vou botar um pouco mais o cabelo no meio aqui. Aí, eu vou botar um pouco mais o cabelo pra baixo. e aí, eu vou botar um pouco mais o cabelo no meio. E aí, eu vou botar um pouco mais o cabelo na rua. E aí, eu vou botar um pouco mais o cabelo. ah haha tá mal rapaziada caraca, como é engraçado caraca você tá dando salvo um pouco porque é muito grande a marmita é de almoço mas subiu que deu certo alô, que pipas aí rapaziada galera Galera Vou dar malinha Tá dando bem de lado não, tá? Tá dando um pouco de tábua Tá dando um pezinho maneiro, tá, rapaziada? Aí, ó Esqueça tudo Nova modalidade aí, ó Pipa de marmita Se você quiser fazer pra poder brincar com seu filho aí, ó Bem facinho de fazer Será que o valeta de churrasco dá, deve dar, né? Eu acho que dá Bambu Eu acho que a fibra, ela é menor por ser mais leve, né? Dá uma puxada Ó aí, rapaziada Esqueça tudo, ó Eu vou por ela com a parada dessa aqui, tá? Vou pro festival Quem dera se tiver essa pipa aqui agora Eu vou botar uma avinha chilena aqui Ó Você tem que botar E tá do lado ao contrário, tá, rapaziada? Uma coisa que eu não falei com vocês, ó Vou abaixar ela aqui pra vocês verem, ó Cai, que engraçado, mano Que engraçado Ó Ela Quando eu vi o vídeo a primeira vez Eu achei que ela tinha suspendido assim Mas não É na bundinha É na bunda Na parte de trás mesmo, tá, galera? Surreal, mano Eu tô Eu tô impressionado Com o peso que deu isso aqui Ela tem o quê? Essa marmita aqui Ela tem um Ela tem dois palmas É marmita de almoço mesmo Ó, tá vendo? A Percebe que com a força do vento Aqui ela Desceu Desceu, tá vendo, galera? Então Pô, massa Testado e aprovado Bem divertido aí Pra galera brincar Tá? Muito bom Vou levantar de novo aqui Deixa eu levantar Vou tentar botar a gente pra levantar aqui Ai Ai, gente Olha o vento que tá batendo Aí embolou tudo de novo Ué, rabiola ruim do caramba Ué, rabiola Bela Subiu na moral Tem que ficar dando mole Que pazinha Que paz O bicho não consegue levantar uma pipa de marmita Pô, o negócio não tem movimento, Luka Tá difícil, rapaziada Tá difícil, hein A pica não vai conseguir, não Muita resenhazinha Já era pra ter levantado Muita resenhazinha Rapaziada Parece ser um jereca aqui do nada Vamos botar uma cão de casa aqui agora E nós vamos correr ela aqui agora Com a pipa de marmita Ai, tá indo embora já Ele pegou aqui uns Não, ele vai voltar Dá uma segurada aí Rapaziada A gente vai ter que colar aqui O que acontece A Pega outra margentina em casa A fibrinha ela rasgou, cara Ela vem rasgando aqui, ó E aí não tá conseguindo levantar mais Aí, rapaziada Ele já buscou a fita lá no carro Tá dando um retoquezinho ali Não foi eu que rasguei, tá, já Estava rasgando Já me quebrou a pipa, pô Tá, quebrei a pipa Pipa Quebrei a marmita Quebrei nada, na verdade Aí, tá paradinho, ó Pra esperar o cara vir agora, rapaziada Ó, tá jogando pro lado do cara Automático já, hein Meu Deus O vento tá jogando um pouco Muito pra cá, ó E ele não tá conseguindo jogar aqui, mano Ó, ó Ó, ó, rapaziada Ó Isso aqui é inédito no mundo da pipa, rapaziada Filma isso aí, hein Agora, hein Agora, hein Agora, hein Agora, ah Agora, hein Botei pra rodar, hein Botei pra rodar, hein Não precisa de ficar, rapaziada Ó Que sacudo, né, amor Tá vindo ali ele, ó Que sacudo Agora, hein De encontro ali, ó Nossa, quase pegou, mano Nossa, tô conseguindo até de indicar Na moral, rapaziada Na moral, velho Agora, hein Agora, hein Ai, pegou na Pegou na Pegou na Pegou nela Bateu na pipa, velho Olha lá, olha lá Ih, pegou em bolo 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 Vou cortar e parar, hein Vou cortar e parar, hein Vou cortar e parar, hein Ó Tá na linha dele Tá na linha dele Eu não tô vendo mais não Tá vendo? Aqui, aqui, aqui Tá na linha dele Ah, tá aqui Vou cortar e parar Vou cortar e parar Tá puxando aqui na cabeça, velho Caralho Caralho Segue aqui, ó Ó a fibrinha aqui, ó Ó a fibrinha Ó a fibrinha Rapaziada, eu vou fazer o quê? Não Eu vou devolver pra ele, mano Que devolver? Devolver Como vocês trouxeram a pipa na mão e não cortou? Tá na linha dele? Vou devolver pra ele Meu Deus Como assim? Dá pra ele puxar e você se machucar Mas será o bom, hein Caraca, velho Caraca, velho É da onde? É da pipa Agarrou bem ali, velho É lá do outro bairro, lá de longe Ah, agarrou Vamos aqui, outra terraça Não sei se você... Aqui, a linha dele aqui, ó Passando aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Deixa eu tentar achar de onde ele é Ele é de lá Aproximadamente daquelas casas lá embaixo, lá, ó Tô no zoom aqui Ó a distância que é, ó Vou aproximar lá pra ver se eu consigo achar de onde que ele é Nem será, hein Tô corajoso, mano Levou em bolo com biscoitão aí, ó Que massa, mano Que vídeo maneiro, rapaziada Você que tá vendo aqui A gente deixa aquele likezão pra nós Valeu, rapaziada Tentei devolver a pipa dele ali Mas infelizmente agarrou Vamos ver se ele vai conseguir tirar, né Vou levantar uma pipa aqui Vou levantar uma pipa normal E vou esperar ele tirar pra poder Tentar bater o tosa com ele Tô tentando achar de onde que ele é, mano Eu acho que tá no terraço Pra poder conseguir ver aqui Tem que ser só no terraço Vou gritar Caraca, peguei em bole com a... Peguei em bole com a pipa de marmita Vocês tem noção do que que é isso, rapaziada? A pipa de marmita foi embora Deve ter caído na casa de alguém Quando a pessoa vai falar Caraca, velho Da onde veio essa marmita? Veio só a fibra Veio só a fibra, mano Veio só a fibra e a rabiola Ó Surreal Surreal isso aqui, mano Sensacional Sensacional, rapaziada Pô, tomara que ele consiga tirar, mano Vou tentar levantar uma pipa aqui Vou cortar ele bonito, né Porque vou ter que cortar ele lá Tá ali, né Ou ele poca ou ele avoa É melhor ele avoar do que pôr cá na mão Né Vocês concordam comigo? Eu também acho Eu também acho que é melhor O que que eu faço Vou fazer um favor pra ele Levanta aqui e corto ele Aí ele não poca na mão lá Fazer o que, né? É vida Apaziada Aproveitando que eu tô preparando essa pipa aqui Tá mostrando aí É sempre bom mostrar como é que a gente tá O preparo das pipas Principalmente hoje Que tá um vento muito forte Então essa daqui é uma bandinha Um foguete do JR Certo? Tô preparando a pipa aqui, ó Com apenas dois dedos aqui, ó De cima pra baixo E dois dedinhos pra dentro, ó Dois, dois, você mede De dois pra cá e dois pra lá, tá? Vai ficar aqui assim, ó Cabretinho de três, ó Amarro em cima e embaixo Pra você que é iniciante aí, ó Sempre importante cabretinho de três Essa daqui eu vou dar duas voltinhas E vou dar uma massageada aqui, ó No meio dela, ó Pra frente aqui, ó A central dela É uma centralzinha tratada De taquara afinada, tá? Então é uma pipa diferenciada Das que a galera tá acostumada a soltar Porque o JR, ele trata Pipa por pipa E afina pipa por pipa E a pipa fica diferenciada Vamos levantar ela aqui agora Vou colocar aqui Aproximadamente sete voltinhas de rabriola Ó Tentar cortar e aparar aquela pipa ali E trazer O cara tá puxando lá Ele tá tentando tirar ela até agora Mas pra poder não focar a pipa na mão Eu vou postar ela lá no cabreço, né? Fazer esse favor pra ele Cortou? E não aparou? Ah, aparei e fui junto Porra Aparei Tô acreditando não Tentei aparar pela linha lá, rapaziada Acabei indo junto Será que eu dei? Tava bonzão, mano Olha lá Pulo dois, ó Pelo menos o amigo Não vai perder muita linha, né? Aí você perdeu sua pipa Não, mas aí é Sem problema não Ficou sempre pra doideira, né? Vai cair lá na amarela, ó Filma lá Vai cair lá na água, lá, rapaziada É a sua Vida a câmera Tá caindo ainda É a pipinha top, hein? Mas valeu a pena, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no nosso canal, beleza, rapaziada? Tamo junto Muito obrigado a você que acompanha a gente até aqui Beleza de você Uma ótima semana A pipinha maneira é pra você testar aí, ó Bem facinho de fazer Tem que estar com o vento forte, né? Conseguir levantar e bater em tosse ainda Muito bom Valeu, rapaziada E fico Deus Uma ótima semana pra vocês Valeu Valeu E já é Tá difícil Porque você perdeu a pipa Ó, dá pra ver aquela arte massa Ai, olha, tem que fazer mais ou menos Ficou bonita, hein? Ficou bonito